Porque você veio emprestado, né? Seis meses, inicialmente. Você nem ia jogar a Série B, né? Você veio praticamente só pro estadual, né? Era só pro estadual. E aí, o que fez você querer ficar no Vasco? É ter voltado pro Rio de Janeiro ou descobriu o que é ser Vasco? Não, eu descobri o que é ser Vasco e aí aconteceu, eu descobri que eu ia ser pai também. O nascimento do meu filho, né? Que foi também um momento complicado, porque meu filho nasceu prematuramente. E assim, aí o torcedor me deu várias demonstrações de carinho, né? E aí quando você se sente bem tratado no lugar, você não quer sair. Então foi isso que aconteceu, me senti muito acolhido no clube. E eles tiveram várias demonstrações de carinho comigo, então eu falei assim, eu não posso sair agora, eu tenho que participar e ajudar nessa campanha do acesso. Eu lembro que até você falou, no final da Série B, você foi eleito o melhor jogador da Série B, inclusive daquele ano, foi o melhor jogador do Campeonato Carioca. Você disse, olha, se o Vasco fosse pra Série C, eu iria também. Ah, porque eu não escolhi jogador de Série B, Série C, porque normalmente quando o cara vai pra um lugar, ele olha o plantel, né? Pô, não vou pra uma barca furada, eu quero ir pra um time... Bom, então quando eu vim pro Vasco, eu vim no escuro, né? Não escolhi jogador. Então assim, eu tive um papel importante, porque a diretoria naquele período, tipo, me ouvia também. Ia contratar algum jogador, perguntava a minha opinião, o que que eu achava. Então isso foi... Ah, você participava? É, eu participei bastante em muitas coisas. Tanto que, quando se falou no nome da Luísa Chulapa, eu falei, pode trazer, vai ajudar. Você jogou com ele no São Paulo? O cara de grupo, e ajudou muito a gente, né? Então, é bacana quando todos os setores, eles interagem em pró, né? De um objetivo maior e sem ter vaidade, né? Porque às vezes, treinador, diretor, por ter um jogador experiente, às vezes acha que tá querendo se meter demais no trabalho. E não é, acho que tá todo mundo ali fazendo a sua parte. Tem coisas que, por eu estar dentro do campo, que o treinador, às vezes, acaba não enxergando, o diretor acaba não enxergando. E tem coisas que eles fazem também que eu acabo não enxergando. Então a gente conseguiu fazer tudo isso em pró do Vasco e, graças a Deus, deu tudo certo. Até pelo momento, o Vasco foi o que mais te deu essa abertura, assim, de participar ativamente? Com certeza. E, assim, eu costumo analisar e ver, assim, as entrevistas, o pessoal fala, ah, tem o Vasco problema político, isso acaba atrapalhando em ti. Cara, o Vasco sempre teve problema político. Isso não pode ser uma desculpa pro time não render em campo como não vinha rendendo. Desde lá da minha época, eu convivi com salários atrasados. Essa política vem de anos. Mesmo antes de eu estar no Vasco, essa política já existe. Então, falta mesmo é você assumir as suas responsabilidades, jogadores assumirem as responsabilidades. O campeonato da Série B, ele é um campeonato muito diferente da Série A. É um campeonato que você, se não transpirar, as coisas não acontecem. Então, a única forma de você se inspirar é transpirando, é você saindo da inércia. E eu acho que os jogadores começaram a entender isso agora, né? A gente espera que realmente eles mantenham isso pra que o Vasco volte a Série A. Você falou que conviveu com salários atrasados, que era uma realidade do Vasco e continua sendo. Agora tá em dia, mas dia 20 já vence o próximo mês, se não pagar. Eu não sei se tá em dia totalmente. Eles pagaram tudo agora. Carteira e imagem. Carteira e imagem, é. Mas aí agora dia 20 vence. Todo mundo, todo mundo. Mas dia 20 vence de novo. Quer dizer, pagaram agora, semana passada, já em outubro, os meses anteriores. Aí setembro vence, no Vasco sempre é dia 20, né? Não é o quinto dia útil. Isso não interferia pra você? E você não via interferir no grupo? Não, porque assim, na verdade isso afeta alguns no grupo, né? Então a gente, um time na Série B, especialmente depois no ano de 2010, que aí voltou o Juninho, voltou o Felipe. Então a gente acabava priorizando quem mais precisava naquele momento, né? Vocês chegaram a abrir mão? Ah, não vou receber, para quem ganha menos. Isso aí, a gente fazia muito isso. E aí a gente ia levando. Aí quando dava, eles acertavam uma. E assim, até hoje o Vasco não deve. Ainda te deve até hoje? Ainda te deve até hoje. E assim, nunca foi um problema pra eu deixar de fazer alguma coisa em campo. Pelo contrário. Eu acho que quando você vive uma situação dessa, você produzindo em campo, quem fica em débito é o clube com você. Você não pode ficar devendo pro clube com rendimento. Porque aí fica pior, você não consegue cobrar nada, exigir nada. Então quando você tá fazendo a sua parte, você tem até moral pra cobrar e exigir. E aí E aí